estado de São Paulo e as temperaturas voltam a subir. O sol aparece por mais tempo. Isso porque as acas, aquele corredor de umidade, começa a perder força. Amanhã em Jaguariúna, mínima de 19 graus e a tarde máxima de 30, com previsão de 6 milímetros de chuva. Em Socorro, mínima de 16 e a tarde máxima de 26 graus. Mas vamos saber como vai ser a virada do ano em Campinas? Deve chover mais durante a tarde. Já no período da noite e da madrugada, tempo estável, máxima de 28 graus. E no domingo, previsão de máxima de 29 graus, então faz calor, com previsão de 8 milímetros de chuva. Já a turma que for para a praia, previsão para o Guarujá. No sábado, máxima de 26 graus, com previsão de 5 milímetros de chuva. E já no domingo, previsão de 8 milímetros, com máxima de 28 graus. E na virada também, sem condição nenhuma de cair água. Ótima noite pra você, amanhã a gente se vê.